Oi gente, pra quem não me gosta, eu sou a Bela Furbs E hoje eu vou fazer o review Da Do, né, do, não sei Tem gente que chama de cama, tem gente que chama de sofá Mas eu chamo de sofá Do sofazinho do Furby Wee, 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 wee A gente, desculpa É que eu tô resfriando A Layla tá aqui, né Layla, eu não vou usar você hoje Nesse vídeo Tá bom? Então fica na sua cama Aqui, gente Primeira coisa Que eu vou mostrar É o sofazinho Ele é assim Bem, os detalhes dele São esses aqui, que eu já vou mostrar Ele é todo rosa choque E o que eu mais gosto Nele, tá vendo que tem As cores são diferentes, tá vendo? É porque é quando você passa pra cima Ele fica escuro Quando você passa Não, quando você passa Pra cima Ele fica claro Quando você passa pra baixo Ele fica escuro, tá vendo? Então por isso que ele é muito macio Ai, mas muito macio mesmo Eu adoro passar Passar aqui assim Muito bom Então Aqui nessa parte também é a mesma coisa Só que aqui É meio que não tem negócio assim colado, né É porque esse aqui é o sofazinho novo Então o sofazinho novo Tem esse meio, meio aqui colado, né Porque o outro sofá não tem isso aqui É sem esse meio que se trouxe aqui Só esse aqui Então É Aqui tem Mei, mei Três coraçõezinhos Aqui tá escrito O FURB Já atrás Tem a etiqueta que é original Do FURB E tem o rabinho Pena que Não vou puxar Esse negócio Puxar E vai assim Ai, ai Igual o FURB Aí assim Aí aqui tem uma pontinha branquinha Então gente Pra hoje foi só isso Quem gostou Quem gostei Quem não gostou Quem não gostou Quem não gostou Tchau